Batman brincando sozinho Vai chamar seus irmãos, ah meu filho, pra brincar Ninguém quer A maioria tá tudo dormindo Só você que tá aí, espertinho, brincando Vai chamar eles, vá Ou então venha brincar com a mamãe Você não quer brincar com a mamãe? Tá brincando sozinho O milico tá por aqui, se eu não me engano Eu tô ouvindo o chorinho dele, também só quer dormir Não quer brincar, só quer ficar dormindo Vem Batman brincar, chega Vem Vem brincar com a mamãe, venha Chegue Só quer brincar sozinho Vem brincar com a mamãe, venha Eita, a Xena passou numa carreira Tô ouvindo o chorinho do milico aqui, pra querer dormir Eita, agora vem a fofinha Ah, você bota a fofinha pra correr, rapaz Aí é que ninguém vem mesmo brincar com você O milico tá se aproximando ali Cadê ele? O milico só quer dormir Meu Deus do céu Chega, milico Chega, milico Brincar com o Batman Vem Chega Nada, o milico só quer brincar Ou o milico só quer dormir Bom, ninguém vem, né, Batman Continua brincando sozinho, meu filho Até você cansar, viu? Tchau 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 Tchau